A verdade é que Dragon Ball seria muito melhor se o principal de todos sempre fosse o Vegeta Goku é um... Um tonto Seus fanboys de Goku, cala a boca, inseto Só que não é papo de criança que é fanboy de anime, não Só fala a verdade Cês gostam do personagem beta Que fica de nhenhenhen O Vegeta já é direto ao ponto, irmão Alfa, casca grossa É o que é e acabou O mais certo era o Broly ter acabado com todo mundo, né? Ah, olha os caras chamando a Dizu Ah, vai tomar nos seus Qual que cês tão falando? Que vergonha desse ambiente decadente Uririm, primeiro homem que assumiu uma... Dezoito era um androide, né? Uma bonecona, casou com ela E conseguiu ter um filho É pra poucos, irmão Base de... É base Ele é a inspiração do Seis Letters e os meus... Acabou, irmão Gohan virou feminista O Celta tá educando o filho dele O cara tá feliz Sabe o que eles deveriam fazer? Um anime só do Hashirama só E do Madara Aí seria a base O Hashirama, ele tem mais ou menos a personalidade do Goku É meio bobão Só que ele não é tonto que nem o Goku Aí ambos ali ficam de pinto duro O final ninguém faz nada O que que foi virar esses desenhos? Fala aí, campeões Vídeo novo começando E antes, já deixa aqui seu like E se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo novo Bora pro vídeo BBZ hoje em dia seria cancelado Vegeta é base de demais Trunks Apesar de ser meu filho Não tive a delicadeza de te abraçar Nem quando você era um bebê Deixe-me abraçá-lo Pai, mas... O que foi, pai? Por que tá fazendo isso? Fico com pena Eu lembro dessa cena Cuide-se bem, filho Doeu muito, Drex Por que você fez isso? Doeu muito Moleque foi apagado Nem sentiu Moleque caiu babando no chão Ó o filho do Goku Doeu muito, Drex Vegeta Vegeta botou o moleque pra dormir Ó a pergunta dele Doeu muito Ai, cara Por que você, Drex? Isso foi muito cruel Não precisava fazer isso Como foi capaz de machucar ele? Por que? Por que, senhor? Por que fez isso? Por que? Ele fez isso daqui Porque os moleque Iam querer lutar contra o Madimbu Não Não é contra o Madimbu Sei lá O que que tava acontecendo aqui Ele fez isso pra proteger eles Toma É, ele ia se sacrificar É verdade Ele tava planejando Se sacrificar E se os moleques Tivessem junto com ele Eles iam morrer junto Foi isso aí mesmo Sou beta por isso E ainda tive um problema Melei o teclado todo E não consigo mais digitar O que você fez Ah, o que que aconteceu Toda hora Só com você acontece Sou teu fã Tamo junto A verdade é que Dragon Ball A verdade é que Dragon Ball seria muito melhor Se o principal de todos Sempre fosse o Vegeta O Goku é um Goku é um Um tonto Amigo do Zorro Só faz Parece um bobo Um moleque É um bobo A doutrina da predestinação Vai tomando E nem adianta Ver com esses papos idiotas Seus malditos Seus fanboy de Goku Cala a boca, inseto Só que não é papo de criança Que é fanboy de anime, não Eu não sou fã Dessas panões Só falo a verdade Vocês gostam Do personagem beta Que fica de Nhenhenhé O Vegeta Já é direto ao ponto, irmão Alfa Casca grossa É o que é Aquela porra Aquela Daquele filho lá do Goku mesmo O Gohan Era pra ter matado o céu O que que ele fez? O Goku teve que morrer Porque o Gohan foi um Tem o poder na mão Mas não usa Do jeito certo O mais certo Era o Broly Ter acabado com todo mundo E acabava o anime Um episódio Pronto Acabava já essa Bando de insetos Tá Toma Não dá pra acreditar Que não tenha sido capaz De deter aquele cara Com seu poder de luta Se você tem mesmo Sangue de guerreiro Ao menos faça O Gohan O Gohan virou tão No Dragon Ball Que ele conseguiu perder Pra esse cara aqui, ó Ela acha que fomos Rapidos demais O que faço Me dá um conselho Em busca da verdade Mandou 7 reais Não dá pra entender isso, não Não dá pra entender O negócio desse Cara tem Tinha que ser o filho do cacaroto Memo Segundo que o inimigo Sinta algum desespero Você é muito mole Com as pessoas Que fez um papel ridículo Lutando pela justiça Você é uma coisa degradante Numa luta O mais importante É a força Os únicos que sobram São os fortes Os fracos morrem O poder não é tudo Entenda isso Mas Veja como Piccolo E curirinha acabaram Os fracos Foram transformados Em pedra Você é um certo Não dá Vai tomando O certo era fazer Uma extensão do anime Só com a história Do Vegeta mesmo Estompando todo mundo Sem dó Nem piedade Esses caras Ficam romantizando Essas Assista essa luta rápida Entre Piccolo Android 17 Dragon Ball Luta raiz Dimash Na minha opinião Top 5 lutas Dragon Ball Ô louco irmão Mas 25 minutos Não vai dar Você vai lutar Obrigado pela recomendação Mereça ser eliminado Por mim Você é um inútil Perfeito Se tiver um só oponente Vou poder vencê-lo Derrotando um desses androides E impeço que aquele monstro Se desenvolva por completo É o que eu vou fazer Ah olha os caras Chamando a disso Ah vai tomar nos seus Bando de mortéticos Qual que vocês estão falando Que vergonha Desse ambiente decadente Ô que puta é essa Bando de mortéticos Olha a cara do Clint Eastwood Piccolo dando a vida ali E os androides tipo Você tá louco Olha O androide 16 Brincando com o passarinho E o Curirim como sempre Espectador Curirim Primeiro Primeiro homem Que assumiu uma Sex doll A 18 era um androide Uma bonecona Casou com ela E conseguiu ter um filho O cara Olha o que o cara Cara casou com uma roupa Você que só teve um filho É pra poucos irmão Base de É base É base Vai tomando Ele é a inspiração Do 6 let's Tem vida do Dragon Ball Refutando a gravidade Aí Claro que tem O Dragon Ball Isso aqui que acontece no Dragon Ball É termodinâmica pura É exalação de energia Esse cenário Esse cenário aqui só existe Por causa de energia De termodinâmica Não é por causa de gravidade E empuxo Você acha que eles estão voando Por causa do empuxo Você acha que eles usam Empuxo pra voar Que vence a gravidade Ou é energia Isso aqui é termodinâmica pura Irmão Vai tomando Isso é fato Que eu tô falando Não tem nem como Vamos dizer o contrário Toma O Piccolo aqui tava brabo Ele tá brabo Gustavo Samuel mandou 5 reais Super Olha esse corte do Bocô Hoje em dia Com o Gohan comparado Ao passado KKK O Dragon Ball Ficou Nutella KKK É lógico que ficou A agenda Acabou irmão O Gohan virou feminista Estava namorando uma garota E nos amávamos muito Mas ela me traz Olha o LGB Cara eu não conheço O Dragon Ball Tô me sentindo deslocado Único lugar Único lugar Que você não se sente deslocado É nos vídeos né Conhece tudo Filhada Poderia enfiar Adiantou nada Vai tomando A termodinâmica O que? Um campo de força? A cara desse One Direction Ah olha isso Olha a cara dessa barata A piada mesmo Prometer Mas é que você tava Se esforçando demais Gohan Quero comer seu poririm Vira uma Jimbo Me transforme chocolate Me come tudinho Olha o desenho Olha o desenho Desses dois Cara Olha essa Parece que foi meu sobrinho De seis anos Que desenhou isso aqui Olha isso aqui Irmão Estou fazendo academia Fazendo dieta Malu Que porra de coco Vesco Que porra é essa cara Como que alguém paga Ganha dinheiro Pra desenhar isso aqui irmão Gohan totalmente sem queixo Que porra é essa Olha isso É Chega a ser apelação É apelação isso aqui Cara Como pode irmão A qualidade Parece que os caras Estão fazendo de propósito Pra transformar o negócio Numa piada mesmo O melhor super saiyade de todos Foi esse aqui Mais brabo A transformação mais top Olha o desenho disso irmão E Esse saiyadinho aqui Era top Porque o goku Ele ficava encanado Ele parava de ser bobão Nessa transformação aqui Ele ficava mais alfa Ficava mais casca grossa Tá ligado Mais confiante Nessas put*** aí De cabelo azul Cabelo rosa Ele ficava Tá ligado Aquela Ficava base Exatamente Hoje em dia Os caras trocam a cor do cabelo Só Deixa cada vez mais Patético Olha isso Você já fez o bastante Graças a você Eu pude descansar um pouco E eu não podia Deixar ele bater no meu filho E ficar olhando feito bobo Não é? Sony Show A encanação mandou Cinco reais Xandão Se ele for jogado Nem desejo Parque zero Joga o Ouvinte da janela Você compra mais personagens Rapaz do céu Já pararam pra pensar Quantas pessoas botaram o shape do Goku Lógico, porra, aí do Vegeta Os primeiros bodybuilders dos desenhos Vocês já pararam pra pensar que se o Gohan Fosse filho do Vegeta Ele tinha acabado com o céu em dois valírios Mas enfim, né É isso aí, rapaziada Os animes acabaram, tá tudo lixo Olha o que fizeram com o Naruto, irmão Felipe mandou 5 reais Pesquisa Dragon Ball Daima Acabaram com o Dragon Ball E o Naruto então, cara Na Naruto sempre foi uma... Pois é, sabe o que eles deveriam fazer? Um anime só do Hashirama, só E do Madara Aí seria a base Sem frescura Guilherme, o Shiha mandou 5 reais Fala, Suter Quando você for jogar o Dragon Ball Escolhe a número 18 pra eu e o chat bater uma... E se puder, coloque a Kefla também Pois aumentaram o espeto dela no jogo Quem for bater uma digita 24... Cala a boca, só você Ninguém aqui quer saber Tá todo mundo lutando pra melhorar Igual aquele... O irmão do Hashirama lá Como que ele chamava o segundo Hokkaido Que era encarnado Se largasse tudo na mão dele Não tinha guerra nenhuma Porque ele ia matar todo mundo antes O Tomirama Ele ia massacrar todo mundo Totalmente base Olha isso, irmão O Hashirama Ele tem mais ou menos a personalidade do Goku É meio bobão Só que ele não é Tonto que nem o Goku Na hora que ele fica sério Pelo menos ele... Mas dá uma olhada nisso aqui, ó O Sasuke vira e fala assim, ó Eu vou destruir a Vila da Folha O Tobirama... Dá uma olhada Não, já era pra ter acabado aqui já também Era pra ter matado todo mundo e acabou também Não vai ter guerra, vai ter p*** nenhuma Cara, dá uma olhada O cara falou isso na cara Olha esse babaca Sim, é um negócio aqui, ó 29è... Bergo mandou 5 reais Ele mandou 5 reais O Yoshirama O Toro Barra Ofero Barra O Toro Barra O 타Wang intuition Ele mandou 5 reais O Eternal Marco Não vai terه O chamais Não vai ter Ele tá se sentindo f***, esse menino f*** que não conhece a própria história. Dá uma olhada. Aí você aqui? Aí ambos ali ficam de pinto duro, todo mundo fica, né, com essa... No final ninguém faz nada, certo? Se dependesse dele ali já tenha matado todo mundo já, e era o mais certo. Assim também eu já teria parado de assistir. Essa p*** que virou uma decadência. Resumo, não adianta, no final das contas, se não tiver o homem pra resolver a parada, vai sobrar pra outro. Que seja macho de verdade. E só vai piorar a situação. Já tem que cortar o mal pela raiz. Já tem que cortar o mal pela raiz já. Vai tomando. Brincadeira, velho. O que que foi virar esses desenhos, hein? Olha isso.